Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação do Atlético para vocês, mas antes deixa eu pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem sininho de alerta, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do furacão. Bom, a segunda-feira foi de folga, assim como ontem, elenco rubro-negro ganhou dois dias de descanso após a bela vitória para cima do São Joséense. 5x2 no estádio do Pinhão, no próximo domingo o furacão volta a campo pela partida de volta das quartas de final do Paranaense. Depois desses dois dias de folga que o elenco vai se reapresentar amanhã pela manhã no CT do Caju e o técnico Paulo Turra vai ter uma semana longa de trabalhos para poder preparar a equipe para esse compromisso que acontece em casa 7h30 da noite no próximo sábado. Para essa partida o treinador já conta, viu, com o Terence, que cumpriu as duas partidas de suspensão do julgamento do caso Atletiba. E o Atlético, se eu posso adiantar para vocês, ainda está pensando o que fazer com relação ao efeito suspensivo. Se vai ou não entrar com efeito suspensivo para poder liberar Tiago Heleno, Pedro Henrique, Christian e Pedrinho, que ainda cumprem suspensões. Pedrinho são seis jogos, já cumpriu dois, Tiago Heleno, Christian e Pedro Henrique, quatro partidas de suspensão também já cumpriram dois jogos. É uma estratégia jurídica, quem sabe para deixar passar mais um tempo e mais facilmente conseguir esse efeito suspensivo. O Atlético já não pediu para o jogo de ida contra o São José Ense. Tudo isso está sendo analisado em conjunto com o departamento jurídico do clube e também a comissão técnica em especial Felipão, que é o diretor técnico da equipe atleticana. Independente dessa situação do efeito suspensivo ou não acontecer, é fato que em casa pelo menos o Teranzo, o Atlético vai ter, porque ele já cumpriu, como eu falei para vocês, os dois jogos de punição impostos pelo TJD do Paraná. Um detalhe importante, apuramos hoje também que a Procuradoria do TJD do Paraná vai entrar ainda essa semana com um recurso, que era recorrer da decisão da terceira comissão disciplinar com relação à punição desses jogadores. Para o TJD, para a Procuradoria, perdão, do TJD do Paraná, foi uma punição muito branda, eles querem uma punição maior. Então, ao longo dessa semana, a Procuradoria, sim, deve se manifestar e deve pedir um novo julgamento para que as punições sejam maiores para os atletas, tanto do Atlético quanto do Coritiba, e os próprios clubes também foram julgados, né? E o árbitro José Mendonça. Beleza, gente? Qualquer novidade, a gente volta aqui, viu? E, ó, fiquem espertos aí no canal que vai ter várias novidades. KTO junto com a gente aqui, tem opinião KTO, vai ter entrevista KTO e acesse em KTO.com. Tem cupom Monique Vilela, 20% de desconto para vocês. Plastilite Tubos e Conexões, parceira firme com a gente por aqui, assim como a Serra Verde Express, quer passear de trem? Bora de Serra Verde Express! Junto com a gente, aqui também, a Esfinge, Contabilidade e Consultoria Online, tá chegando a hora do Imposto de Renda, qualquer dúvida, vai lá no site da Esfinge. E Bizinelli, frigorífico Bizinelli, os melhores produtos para vocês. E, ó, se vocês querem fazer um churrasquinho esperto, tem grandes opções lá na Bizinelli. Valeu, gente! Tchau!